Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, hoje para fazer análise da Mobi, estavam me pressionando para isso, finalmente chegamos aqui. Continuo muito tranquilo com relação à operação. A última análise de 15 minutos foi mais aprofundada aqui. É muito mais um acompanhamento da tese que está pressionada, o resultado, na verdade, pressionado, mas a tese é alinhada com o esperado. A operação é uma plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decoração. Agora, vendo a maturação do Fijital, construiu uma cacetada de megastore, zip zap, coisa de loja, de franquia e por aí vai. E agora, justamente focada na melhoria da rentabilidade, a sintonia fina do marketing, que ainda está acertando ali, e do ciclo de conversão de caixa, visando justamente ter uma menor queima de caixa, uma menor aplicação de caixa na operação como um todo. O Fijital ali ainda, na etapa inicial, ainda ganhando maturação desse processo. A gente teve uma análise extensa, como dito, no primeiro trimestre de 2022. Eu acho importante assistir, está aqui embaixo na descrição, especialmente para quem não está a par do momento atual. Eu sempre reassisto à última análise, justamente para entender em que ponto estávamos, exatamente como foi colocado. E mesmo para mim, assim, foi bem relevante, eu faço todo um monólogo inicial ali, que eu acho que é meio importante. Aqui é um acompanhamento do andamento da operação, que apesar do resultado pressionado, diga-se de passagem como esperado e comentado 200 mil vezes, continua com a tese alinhada, conforme colocado no vídeo do IPO, que também está aqui embaixo na descrição. A gestão se vê nas imediações do ponto mais baixo da pressão operacional, já com alguns sinais de melhoria que a gente vai comentar no final da análise aqui. Mas, de qualquer forma, aparentemente a gestão se vê no vale já, começando a querer empinar o operacional. Desculpa. O que nos dá justamente um horizonte para acompanhar as análises por um tempo, identificar mais o acompanhamento dessa gradativa retomada, após esse período mais tenso de pressão. Durante vídeos anteriores, a gente teve justamente uma explicação estrutural, e aí vários vídeos comentando vários pontos nervosos, especialmente a parte logística, movimentos da empresa e o porquê do investimento, todos importantes e todos na descrição. Para quem não acompanhou a evolução, acho importante e positivo para a compreensão de como chegamos até aqui. Não vejo a necessidade de aprofundar nesse trimestre, dado que a gente já falou até dizer chega da parte estrutural da operação. Isso dito, a gente passa o operacional financeiro, uma olhada rápida, o período pressionado, como comentado nas análises anteriores, receita líquida com uma queda de 15,3% year on year, verso o mesmo período do ano passado, a margem bruta vai a 38% verso 37,4% do mesmo período do ano passado, um pouquinho melhor. Mais detalhes aí na tela, abertura, com mais informação aí para quem quiser aprofundar. Para o pause, não vou ficar preso aqui no negócio, está tudo na apresentação da empresa. A margem de contribuição 2, ou seja, após a logística ali, está com contínua melhoria, inclusive quarter on quarter, inclusive verso o período anterior. O período anterior a gente tinha ali a margem em 12,7, desculpa, na verdade o custo logístico ali em 12,7, hoje em 12,5 o custo logístico, graças justamente à contínua evolução na parte logística da operação, que novamente tem redução como percentual da receita líquida, justamente para 12,5, se não me engano, verso 12,7 do período anterior, e verso um número aí bem maior do mesmo período do ano passado. Mais detalhes justamente para o pause na tela, não tem por que ficar chovendo, molhado e comentando, grande evolução que eles têm na parte logística, é algo que é bem relevante para a tese, é algo que a gente vem comentando há 200 anos. A margem de contribuição 3, com melhoria mais apertada, isso dado o marketing ainda em sintonia fina, como comentado bem no comecinho aqui da análise, e o período pressionado com menor diluição dos custos. Eu estou gastando com o marketing, a mesma coisa eu estou tendo aí um período de menor demanda, o que a casona mais custo, menos produto para diluir esse custo de marketing. Abertura com mais detalhes na tela para o pause, justamente para ter a compreensão um pouco mais da empresa discorrendo sobre a questão do marketing, que ainda está em processo de sintonia fina, de ajuste. O EBITDA vem negativo, também pressionado pela menor diluição das despesas, e eu estou falando operacionais administrativas, que tem mais detalhes também na tela. As aberturas aí, justamente para quem quiser aprofundar um pouco mais, daqui é mais do mesmo que a gente vem acompanhando há vários trimestres. Tendo como resultado final um prejuízo líquido, que eu acho que a empresa devia abraçar mais e jogar logo de cara na apresentação, mas eles botam só no release, não vejo como problema, mas acho que passaria menos esse medo no mercado se eles jogassem direto na apresentação. Próximo ali do primeiro trimestre de 2022, esse prejuízo, no primeiro trimestre de 2022, eles estavam em R$ 25,9 milhões, agora em R$ 27, alguma coisa, se não me engano R$ 29, alguma coisa, mas está aí na tela. O resultado pressionado, como esperado, a operação continua caixa líquida, aproximadamente R$ 200 milhões, então um espaço para correr aí, sem preocupação com solvência no curto prazo. Fora o resultado pontualmente negativo, a gente tem alguns pontos relevantes, positivos, e que são justamente aquele andamento do estrutural, que é o que a gente vai acompanhar mais de perto. Fluxo de caixa mostra um ciclo financeiro melhorando, a gente consegue ver ele no capital de giro liberando caixa, em alguns pontos, reduzindo em outros, mas ainda num processo de melhoria. E deve ter maior alívio ainda, sem mais lojas planejadas, o que deve justamente reduzir cada vez mais o CAPEX, o capital expenditure, o gasto com investimentos, dado que não tem mais que construir loja, mega store, nem nada disso. A gente vê isso com clareza, nos menores níveis de queima de caixa, desde o IPO, então ali a gente mostra que o cash burn está reduzindo violentamente, por vários dispositivos, reduzindo consistentemente. E a maior abertura do ciclo financeiro, com a redução em financiamentos dos clientes, e quantidade ali estocada, e justamente uma ampliação do prazo de pagamento para fornecedores, então a gente está sendo mais financiado pelos fornecedores, e financiando menos cliente e estoque pronto. Mais do que isso, eles estão fazendo todo um trabalho de integração com fornecedores, para facilitar a disponibilidade de estoque, e isso aí deve responder nas entregas mais rápidas ainda, e tem aí o teste junto a um banco do cartão mobile, e além disso, o financiamento de vendor sendo feito com auxílio de banco, tudo isso ainda muito incipiente, mas iniciativas que estão indo na direção certa. Além disso, a gente tem o prazo de entrega menor da história da mobile, o que é a continuidade da melhoria logística, que a gente veio falar há bastante tempo, com 94% das entregas no prazo, o que é bem positivo, não só é a menor prazo que a gente já teve de entrega aqui, mas também uma grande quantidade deles entregas no prazo, ainda que um prazo menor. Então, muito positivo. Isso dito eu não vejo racional. Para desespero, para olhar para a operação como se fosse algo apocalíptico, negativo, nem nada disso. A tese está alinhada, exatamente com o que foi dito desde a análise do IPO, não vejo qualquer problema. A minha posição está aqui do lado, a gente teve ali naquele 2,22 recentemente, a dobrada da posição como um todo, eu não estou incomodado com a operação, vejo a possibilidade de aumentar consideravelmente mais a posição, se deixarem cair aquele preço ali, eu vou raquetar. Operação e evolução, cada vez mais a gente vê o resultado disso, melhorias na operação, redução de custo, agora não com o momento diluído ali, mas logístico, por exemplo, reduzindo violentamente, capacidade de entrega mais próxima, mais rápida, no prazo. É questão de tempo, até o reflexo ser maior no bottom line, de modo justamente a gerar lucro, melhoria, ganho de fato com a operação. Eu não tenho pressa a gestão, ver o momento mais pressionado nesse trimestre, a gente deve ver a evolução, talvez no próximo, mas a gente deve começar a ver o reflexo mais agressivo disso no quarto trimestre de 2022. A implementação sendo seguida a Rista, com dinamismo na calibragem, marketing, por exemplo, errou um pouco para um lado, volta, ciclo financeiro, a mesma coisa, durante um período muito pressionado, denota forte resiliência. Eu continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com desconto no preço, que é absurdamente ridículo, mas a gente vai ver isso com longo prazo, e com operacional financeiro resiliente, considerando que jogaram até a pia da cozinha na operação, e ainda assim a operação deu conta. Muito mais uma questão de saber ler o ativo, saber lidar com a expectativa e maturação da empresa, não ficar esperando que o próximo resultado seja lucro, impressionante, vire o jogo, não funciona assim, o mundo real, isso é Nárnia. E se deixarem derreter o preço do ativo, eu vou raquetar mais para dentro, eu vou duplicar, triplicar, quadriplicar essa operação, se for o caso. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise. Valeu, galera!